Muita gente não sabe, mas as Guardas Municipais têm competências muito além de fiscalizar o trânsito. Em São José, por exemplo, a Guarda oferece o serviço de autotransporte social, que leva pessoas com necessidades especiais até o local de tratamento de saúde. E se o tempo estiver bom, tem passeio ao ar livre para fugir da rotina e viver novas experiências. O programa Rede de Inclusão já está no ar e eu te mostro mais sobre esse projeto tão especial da Guarda Municipal de São José. Esse grupo faz parte do projeto Autotransporte Social da Guarda Municipal de São José. E dessa vez o destino foi a Lagoa do Peri em Florianópolis. Um dia diferente e muito especial. Além dos guardas municipais, o passeio tem apoio dos guarda-vidas. Todos compartilham o momento, que fica registrado na memória como um dia lindo de sol e banho na lagoa. Quem conversa comigo hoje sobre esse projeto tão especial é o Maurício Santos, agente da Guarda Municipal de São José. Olá, Maurício! Bem-vindo! Olá, tudo bom? Maurício, eu achei esse trabalho de vocês tão importante. Confesso que eu o desconhecia, né? A gente pensa que a Guarda Municipal muitas vezes está mais lá cuidando da segurança pública, do trânsito, enfim. E é um trabalho tão bonito que merece ser divulgado, né? Desde quando que vocês têm esse trabalho com a Guarda Municipal de São José? Sim, esse serviço social da Guarda Municipal de São José, ele já é realizado desde o ano de 2007, já. Ou seja, agora em 2021, né? Está completando 14 anos de atividades. Olha só, já é um projeto bem sólido, né? É um serviço de inclusão social e acessibilidade. Exatamente, no início, o veículo que a gente tinha disponível era uma ambulância. Então, o transporte era mais destinado à questão de acamados, no caso, né? Porém, com o passar do tempo, foi ficando um pouco difícil para a manutenção da ambulância pela Guarda Municipal de São José. Então, daí, no caso, como a gente trocou de veículo, foi para um veículo de passeio, no caso, né? Então, daí a gente readaptou a questão do público-alvo, onde a gente começou a atender mais pessoal, mais cadeirantes e pessoas com dificuldade de locomoção também. E como que essas pessoas têm acesso a esse transporte? É preciso fazer um cadastro junto à Guarda? Isso, exatamente. Muitas das pessoas que a gente transporta são passadas pelo CRAS do município, no caso, né? O CRAS de Forquilhinhas ali normalmente passa muitas pessoas para a gente, entram em contato conosco aqui, como também entram em contato pelo telefone da Guarda Municipal, e a Guarda Municipal, a central, passa para nós do setor. A gente vai até a casa da pessoa, faz um cadastro, vê a questão da possibilidade de adaptação ao veículo também, né? Porque se é um veículo de passeio. E aí a gente vê a questão de encaixe na agenda. Tendo possibilidade de agendamento, a gente retorna para a pessoa informando a possibilidade do transporte. Quem são essas pessoas? Adultos? Crianças? Idosos? Isso, a gente não faz distinção de idade, né? Então, a gente, a maior parte do pessoal que a gente atende acaba sendo crianças e idosos, né? Até pela questão de maior dificuldade em locomoção. Então, o nosso público, assim, a gente pode falar que são as crianças e os idosos. Na maior proporção, ali, por faixa de 35%, são crianças de 0 até 15 anos. Para onde vocês levam essas pessoas? Fazer tratamento de saúde, emitir documentos, pelo que eu li, pega na casa, leva ela até esse local que ela precisa e depois retorna para a residência? Isso, exatamente. A maioria da população que a gente faz o transporte é para a realização de fisioterapias. Então, a gente tem uma grande parceria com faculdades, ali, como a gente faz transporte para a questão da staff que está, faculdade de Ayanguera, para o TESC, Cefiria, Lingoqueiros, né? Clínicas de fisioterapia. Realizamos também o transporte de algumas pessoas para o FEPOM, também. E também, até, para a questão de, mais ligado à questão social, também, que, às vezes, até para o CRAS, para a assistência social, às vezes, para a aquisição da cesta básica. Então, é um transporte bem amplo, assim, né? Um atendimento bem amplo. E acaba passando bastante tempo com essas pessoas, né? Porque acaba acompanhando ela nesse tratamento por um longo período. Sim, sim. Às vezes, a gente pensa até que é só, entre aspas, assim, só o transporte, né? Mas, na verdade, a gente acaba se envolvendo com os familiares. Até já tem alguns casos aí que fomos convidados para ser padrinho, madrinha, né? Então, acaba criando um laço. Porque a gente, como eu falei há pouco, a gente pensa que é somente a questão do transporte. Mas, às vezes, aquela família que está em situação de vulnerabilidade social, não tem o devido olhar para ela. Então, o que a gente pensaria que seria o pouco, para eles, acaba sendo muito. Então, acaba fazendo parte, realmente, da vida deles. É um acolhimento, né? Exatamente. Maurício, a gente até começou o programa hoje mostrando para as pessoas esse trabalho de vocês, mas destacando que não é só esse transporte rotineiro, de saúde, enfim, existe também o lazer, né? E a gente mostrou aí que vocês levaram um grupo para tomar banho de Lagoa, né? Que também faz parte desse projeto, essas saídas fora da rotina, né? Conta um pouquinho para a gente também sobre isso, que deve ser um momento muito especial. É, a gente viu ali a importância do pessoal em relação ao transporte realizado para o seu dia a dia de fisioterapia. Porém, no decorrer do serviço, nós percebemos a falta do momento de lazer, né? Da população que a gente transportava. Então, em conversa com o comando, nós entramos num acordo ali e, mensalmente, começamos a realizar alguns eventos. Então, realizamos aquele evento da Lagoa do Peri, onde foi um passeio destinado ao público, que era cadeirante, no caso, né? Onde foi um dia super especial com todos que participaram. Onde tivemos o apoio do Corpo de Bombeiros também, que levaram cadeirantilho, né? Para que eles pudessem adentrar ao mar ali. Como também realizamos outros passeios também. Um que foi muito especial também, que foi destinado aos deficientes visuais. Nós transportamos para a FIC, que é a Associação Catarinense de Integração ao Fego. Então, o pessoal que a gente transporta para lá, nós tivemos um passeio todo adaptado com eles. Onde levamos eles até o centro histórico, onde o centro histórico aqui de São José. Onde o historiador da cidade pôde nos acompanhar, falando toda a história da localidade. Também tivemos conhecendo a Câmara Municipal de São José. E, posteriormente, levamos eles até a escola de Iolaria, né? Onde ali, através do tato ali, com o professor do local, eles puderam, no caso, tocar em vários objetos. Onde acabaram trocando muita experiência com o professor. Porque muitos deles ali viveram aquela época da questão da argila ali, né? Então, foi um evento muito bacana também. Além de outros eventos aí que a gente já realizou também com as crianças que sofrem da síndrome de autismo. Onde conseguimos ingressos, no caso, para a seção de cinema, a seção azul, né? Que é destinada aos autistas. E levamos eles lá para a seção de cinema. Onde foi um dia muito especial, foi levado a pipoca, foi feito uma grande festa ali dentro do ônibus. E podemos nos divertir bastante. Como também teve o evento com o Lar de Zuma também, que foi super bacana também. Acaba virando mesmo uma grande família, né? Sim, sim. E quantos atendimentos vocês fazem por mês? Quantos transportes, em média, existe esse número? Isso, eu vou passar os dados de 2019, porque no período de pandemia o setor se encontra fechado. Nós estamos aguardando dar uma acalmada na questão da pandemia para que a gente possa retornar ao serviço normalmente. Nesse período da pandemia não houve, então, nem o transporte, no caso, de passageiros para levar para os locais. E nem essas atividades, né? Ficou um pouquinho parado esse serviço. Isso, né? Nesse período a gente achou melhor ficar parado, até pela questão da higienização da viatura, do carro, né? Do veículo utilizado. Então, por essa questão aí, nesse momento o setor encontra-se fechado. Mas, em 2019, voltando a sua pergunta ali, nós já vivemos 1.925 atendimentos. No caso, dá uma média de 160 atendimentos no mês. Levando-se em consideração que é apenas um veículo que faz mais forte. Nossa, é bastante coisa, né? Isso, a gente procura dar o máximo, né? Para poder atender o maior número de pessoas que você fez. Maurício, só para a gente finalizar, então, que bacana esse nosso bate-papo, né? Acho que mostrar esse lado social que as empresas e também outros órgãos públicos também fazem para a população é muito importante. Ainda mais se tratando de pessoas aí com necessidades especiais, né? Eu gostaria que você falasse qual é a expectativa agora para a retomada desse trabalho. Vocês devem até sentir saudades, né? De estar em contato com essas pessoas que acabam virando família. É, gente. Espero que a situação se normalize o mais rápido possível, né? Porque do mesmo jeito que eles ligam para nós, pedindo às vezes até para que a gente apenas faça na frente da cava deles, para que conversa um pouco com eles, né? Isso aí é muito gratificante para a gente. Porque a gente, como eu falei anteriormente, a gente acaba fazendo parte da família deles. Então, a gente espera que tudo se normalize o mais rápido possível, para que o setor possa voltar a essa normalidade. Que bacana. Parabéns, sucesso aí para o projeto de vocês. Que vocês tenham vida longa aí, podendo ajudar outras pessoas também. A gente se agradece o convite e estaremos sempre à disposição. E aí, gostou dessa iniciativa? Já conhecia? Mais informações sobre esse projeto você pode encontrar nas redes sociais da Guarda Municipal de São José. Por hoje é só. A gente se vê no próximo Rede de Inclusão. E aí, gostou dessa iniciativa? E aí, gostou dessa iniciativa?